Os primeiros 12 episódios de Stone Ocean finalmente foram lançados. Até que enfim! Fala galera, beleza, aqui quem fala é o Tony, seja bem-vindo a mais um vídeo bom. Eu tenho certeza que muitos de vocês estavam esperando por isso, o lançamento da parte 6. E eu estou gravando esse vídeo aqui antes de assistir a Stone Ocean, pois hoje mesmo, dia 1º, eu vou abrir uma live lá na Twitch, o Tacotone Live, e assistir ao vivo com a galera. Às 3 horas da tarde eu estou online. Quem quiser me acompanhar, é só colar lá que eu vou estar online assistindo a parte 6. Eu olhei só por cima ali alguns episódios, e o mais legal de tudo é que já lançou tanto legendado quanto dublado. E isso é maravilhoso, porque alcança os dois tipos de público. Tem pessoas que não gostam de assistir animes legendados, e tem alguns que preferem ouvir a voz japonesa. Fazendo assim com que o hype de Stone Ocean chegue a todas as pessoas. O mais engraçado de tudo é que não lançou Golden Wind. Eu acredito que mês que vem vai lançar Golden Wind na Netflix, tanto dublado quanto legendado. Fazendo assim com que o hype de Jojo nunca acabe na Netflix. Já que a cada mês praticamente vai ter uma parte de Jojo entrando nela. Por exemplo, agora eles lançaram os primeiros 12 episódios. Talvez em janeiro eles lancem a parte de Golden Wind. Aí talvez lá em fevereiro eles já lançam mais 12 episódios de Stone Ocean. Estou só sinuando essas coisas, não é nada confirmado. Mas provavelmente pode ser isso que aconteça. Fazendo assim com que o hype dure por um longo tempo. E isso é muito importante. Sempre vai ter gente comentando sobre o anime. Eu estou muito ansioso para assistir isso. Estou doido para dar 3 horas da tarde logo para eu abrir minha lavizinha. E como eu disse, eu espero você lá. E bom, se alguém está se perguntando se eu vou postar na Cocô Jumbo. Hum, talvez eu poste. Por causa que o Luffy me ensinou que isso é muito importante. Mas também é muito perigoso. Mas no entanto é isso. Comenta aí se você já assistiu ou se você pretende assistir. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!